que eu sou fã de vocês, de carteirinha. A gente que cresceu assim, ouvindo os caras, né? É muito legal estar com eles aqui, é assim, é muito bom isso. É, na época de banda, eu tinha um bandido de rock, eu estava me convertendo e a canção de vocês veio de encontro na época que eu passava, aquela transformação saindo do mundo secular, das bandas seculares, e está me tornando um cristão, verdadeiramente, e a canção de vocês deram, deram, deram um impulsionado a essa transformação. Um upgrade, né? É verdade. Eu queria deixar bem claro isso, né? Sou fã mesmo, estou com os pompons aqui, sou fã de vocês, de carteirinha. Todos nós, isso é muito legal. São meus ídolos. Amém? E nós estamos aqui com o nosso amigo... É, vamos começar a dar boa noite. Boa noite. Boa noite, o Kim. Boa noite. Boa noite. Bem, primeiro eu quero agradecer as tuas palavras, o carinho pelo nosso trabalho. Amém. É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Nós estamos aqui também, Guilherme. Isso, boa noite. Valeu, obrigado aí pelo convite. É, o Guilherme é o baterista, né? Isso. Do grupo. É isso aí. Então, estamos aqui também com o Júlio, baixista. Boa noite. É, o Júlio também está com um CD, né? Está com um CD, um trabalho solo, que a gente vai estar falando também, legal. Então, hoje a gente está com muita coisa para divulgar. Deus é bom demais. Um DVD, CD, volume 1, volume 2, e o trabalho, né? O instrumental, o trabalho solo do baixista aqui, que daqui a pouco o Bispo Davi Neri vai estar, né? Vai estar chamando mais, buscando mais, né? Para vocês estarem falando do trabalho de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. Amém? Obrigado. Tranquilo. 25 anos na estrada. Não é isso mesmo, Kim? Isso aí, isso aí. 25, mais 25, na verdade. Mais 25, né? Na verdade, 27. 27 anos de estrada. Glória a Deus. Então, vocês já se apresentaram? Já. Já se apresentaram? Já, já. Aleluia. E é um prazer ter o Catedral aqui. E eu estava falando aqui em off. Muitos louvores, né? Então, Kim, que é conhecido, né? Como o... Como é que é? Ele é até teu parente, né? Não. Não é? Dizem que ele é teu primo. Se você está falando do Renato Russo... Renato Russo. É, não é meu parente, não. Sempre falam, não, mas eles são parentes e tal. É, não. Eu me lembro quando... Esse é antigo, esse é antigo. Esse é quase uma lenda, né? É, esse é uma lenda. Virou uma coisa meio que... Virou uma lenda, né? É. Mas... Mas de qualquer jeito as pessoas associam, né? Mas é engraçado que às vezes a mentira, a mentira ou o conto, ele repetido, né? Várias vezes ele se torna uma meia-verdade. Entre as com uma verdade, né? Isso é uma coisa interessante, né? Então as pessoas confundem muito, mas não, não tem nada a ver. Não tem nada com a minha família. Nem conheci, não tem nada a ver, não. Então tá esclarecido aí, pra você como eu, que achava... Tinha gente que afirmava, não, é sim, é sim e tal. É, pessoal... Mas vocês marcaram uma época muito importante. Sim. Até seguindo aí, né? Esse rastro, vamos dizer assim, do Legião. Aquele timbre de voz, aquela balada. Então, muitas pessoas que eu vi se convertendo. Eu fui de uma igreja numa época que a gente fazia um encontro diferente. Então, um evangelista teve uma ideia de colocar uma foto de um casal de mãos dadas andando na praia. E a chamada era um encontro diferente. Gente, venha saber como é. Não tinha nada de evangélico, nem nada. Sim. E aonde a gente fazia, ou era numa praça, se convertiam muitas pessoas e ali já nascia uma igreja. E essa igreja foi nascendo muito rápido. Eu lembro que tinha muitas pessoas que vinham, tinha uma turma, né, de emo. Naquela época não tinha esse nome, tinha outro nome, né? E aí elas ficavam meio perdidas, aceitavam Jesus. Era igreja muito pentecostal e aqueles corinhos, né? Tal. Mas quando apresentava, tipo, catedral, falando isso aí, essa linguagem eu entendo. Então, eu vi muitas pessoas da minha geração que vieram do mundão, né? E que, assim, tiveram algo pra ouvir, pra se conectar com Deus através das músicas e dos louvores de vocês. É, o... Assim, o catedral, ele sempre fez música pensando em todas as pessoas, né? A gente nunca fez música pensando num segmento específico, né? Então, a nossa linguagem sempre foi realmente alcançar todas as pessoas. Falando dos temas que a gente acha que são pertinentes. Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala de uma maneira bem popular, pra que todos possam... Bem ampla, né? Bem ampla, exatamente. Quando a gente fala de amor, também da mesma forma. Sempre com respeito, né, às pessoas. Sempre dentro de uma forma poética. Então, esse sempre foi o nosso objetivo, fazer um trabalho diferente de tudo que o mercado, naquela época, existia no mercado. E até hoje em dia mesmo, né? O trabalho do catedral continua sendo um trabalho bem diferente de tudo que acontece hoje em dia. É, eu falei dessa época, né, de louvores e tudo mais, mas quando nós chamamos, né, falamos, chama o catedral aqui, porque aqui nós falamos em todas as línguas. Verdade. Aqui nós não só entrevistamos, vamos supor, aqui não é só evangélico, não estou dizendo que vocês não são, mas a gente tem... Eu vou fazer um médico aqui no outro dia, ver o pessoal, né, do Outubro Rosa, fazer aí a divulgação e tá pra vir aí um garoto que é campeão da Olimpíada de Química, né? Então, é muito interessante o que você falou. Eu citei o Rafael aqui, a Guiá, em off aqui. Ele deixou isso bem claro, né? Falou, bispo, eu quero tocar pra todos, pra que todos ouçam. Tirar aquela, aquele formato do Evangeliquez, né? E eu lembro bem... Isso, na verdade, o catedral foi o primeiro a fazer isso. O primeiro, eu ia citar isso agora, eu lembro bem de um programa de televisão que vocês tiveram e você deixou isso bem claro. E a partir daí eu vi vocês em vários, vários programas de televisões. Só o programa, só não foi o Jô, porque a gente nunca fez o Jô. Deixando bem claro... É outra lenda. É, porque isso é uma outra lenda também que existe, né? Então, é uma lenda até interessantíssima, porque até hoje tem gente que afirma que a gente fez o Jô Soares e a gente nunca fez o Jô Soares. Não, esse programa, inclusive, eu vi e foi muito bacana vocês levando o som. Foi muito legal, muito joia mesmo. Mas qual foi o programa que você viu? Foi o Altas Horas. Ah, legal. Esse a gente fez. É verdade. Esse, de fato, foi verídico. Esse foi verídico, foi verídico. E conta pra gente aí desse... Quantos DVDs vocês têm? Bem, na carreira, DVD, né? Porque a gente teve o 10 anos, foi... Saiu na época ainda era fita VHS, né? Então, ele não conta como DVD. Então, a gente tem o 20 anos, DVD. Tem o... É 15 anos. O 15 anos, que foi acima do nível do mar. Tem o 20 anos. Tem o Catedral Clips, que foi lançado. O 3, né? Aí tem o... E agora, o 25 anos. É o quarto DVD. O quarto DVD. E seria o quinto trabalho em vídeo, né? Porque o 10 anos, na época, ainda era VHS. Foi VHS. Não sabia ser em DVD, mas é um trabalho gravado em vídeo. É, mas... São quatro DVDs. Tem um trabalho, né? DVD é que ele não é, né? Mas tem. Se você contar com ele, são cinco. E eu... Na minha carreira solo, eu tenho também um DVD. Que foi o Contor da Força do Amor. E aí, já são... Seriam seis trabalhos, né? Com vídeo, né? E o 15 anos foi gravado no Teatro da Record, aqui no Rio. E o 20 anos foi gravado no Teatro da Record, em São Paulo. Dois no Teatro da Record. Glória. Isso é verdade. Tudo em casa. É verdade. A melhor do Brasil. Record, né? É, inclusive a Line. A gente ficou na Line, que é do grupo. É do grupo... Era do grupo Record. Isso. Agora a Line, como gravadora, eu acho que ela não está mais exercendo, né? Como gravadora. Mas a Line, ela tem... Só do Catedral Iquim. Só do Catedral Iquim, eu acho que a Line deve ter uns 11 a 12 trabalhos. É mole? É. Foram sete anos na Line. É muito peso, né? Foram sete anos. Por isso que dois CDs só para botar uns 25 anos. História é pouco. Não dá, né? Nós temos aqui um pastor, o pastor Henrique Pereira. Boa noite, pastor Henrique. Fez aí a nossa devocional. Amém. Glória a Deus. Então, pastor Henrique, é muito peso nessa mesa, né? Pastor Henrique é da Nova Vida. É muito peso. Nós estávamos essa semana gravando um programa de televisão. Eles têm um estúdio de TV. E a gente estava fazendo o início do programa, dos programas de 2016. Olha quando chegar nessa época, hein? Quando a gente chegar nesse nível e dizer, ó, só naquele estúdio nós gravamos não sei quantos anos. E nós temos outros CDs, solos também, né? Nós temos o Júlio, que me deu aqui um CD. É só um, Júlio, que você tem? É, na verdade, esse aí... O Júlio? Solo, solo é esse aí, né? Solo é o segundo. Tem um também que saiu pela Line. Ah, entendi. Tem um que saiu pela Line e esse aí agora, pela MES. Seria o segundo CD instrumental meu mesmo. Inclusive, deixa eu fazer até um... Vou fazer um apelo aqui no ar. Porque a Line, a gente sempre teve um relacionamento muito bom com a Line. Eu não sei como é que ficou, porque agora ela não está mais trabalhando oficialmente como gravadora. Mas ela tem uns 12 trabalhos nossos. Tem que... O pessoal aí da direção da Line, eu estou até pedindo licença para mandar esse recado. Eles têm que disponibilizar isso no mínimo, pelo menos nos streamings da vida aí. Spotify, Apple Music, Deezer, nas plataformas. Porque as pessoas ficam refém. As pessoas querem comprar os CDs e não tem mais para vender. As lojas, né? É, não tem mais. Então, assim, é uma opção da gravadora não trabalhar mais como gravadora. Mas ela não pode deixar que a música do artista fique presa. Isso também não é legal, né? Tem muito fã que quer completar a coleção. É, então... É legal até a gente lembrar disso. Quer ter acesso mesmo de forma oficial ao produto. É uma coisa, assim, muito justa e eu acho que seria muito legal o pessoal ter essa consciência. Porque, Renato, a gente está falando aí de 12 trabalhos. Se você multiplicar vezes 10, numa média de música, a gente está falando de 120 músicos. Muita música. Que estão sendo, né? É, aí a gente que briga tanto para o pessoal não correr atrás de pirataria, não fazer download legal. A gente tem que ter esse produto. Porque senão o cara fala assim, tentei adquirir, não consegui, não cheguei nenhum, aí baixei lá de forma ilegal. É bacana a gente ter essa consciência, né? Então, obrigado aí por ter me dado esse espaço para eu dar o recado. Então, está aí, aberto aqui na Rádio Recó. A Rádio Recó também é para poder aí manifestar e a gente também tem falado aí de coisas referentes ao governo. E vocês marcaram uma época, né? Com músicas que falavam também de uma época que vocês, vamos dizer hoje, metiam o pé, né? Assim, entre aspas. Nós podemos ouvir alguma música daquela época? Aí tem várias. Aí tem várias aqui nesse trabalho, tem várias músicas. Agora, eu não sei o que você está querendo falar, assim, protesto? É, protestos, né? É, protestos, tem várias aí. Tem Terra de Ninguém, tem a Revolução. Revolução, olha. Tem vários protestos aí. O Catedral sempre foi uma banda meio, nesse ponto, meio corajosa, né? Tipo assim, a gente sempre deu o nosso recado, independente de agradar A, B ou C, a gente nunca se importou com isso, não. A gente sempre se importou em dizer o que a gente pensa que é certo, a nossa verdade, a nossa música, né? E sempre com muito temor a Deus, com muito respeito e com muito temor, porque nós acreditamos realmente em Deus. Apesar de muita gente achar que nós somos muito rebeldes, mas nós somos rebeldes que acreditam em Deus, entendeu? Por isso que a gente não brinca com ele, de jeito nenhum. A gente quer levar uma coisa muito séria para as pessoas e acho que é por isso que, de repente, muita gente critica, entendeu? A gente não faz muita barganha, a gente não faz muito esse estilo, não, com relação à religião e com Deus, né? Não faz uma média, né? Não, a gente não se veste o estereótipo de... Não, exatamente, exatamente. Nós não bancamos santos, né? Até porque nós não somos, somos humanos, falhos, né? Então, apenas pela misericórdia de Deus é que a gente está aqui, né? Porque essa que é a grande verdade, todos nós somos falhos, né? Somos humanos, então a gente não gosta de ficar com aquela pose de muito santo, porque eu não gosto muito de gente muito santa, não. Eu acho que gente que quer mostrar que é muito santa, geralmente não tem nada de santo. Esse é o Kim e esse é o Catedral. É isso aí, gente. É por aí. Com eles que marcaram uma geração, marcaram a minha geração. Catedral! Fala aí, Kim. Estamos aí, estamos aí. Aqui é assim, com um gás pra cima. É, estamos aí, estamos aí. Se derrubar é pênalti. É pênalti. Vamos lá. E esse projeto aí do CD, 25 anos. CD e DVD, né? É, esse é um projeto que realmente sintetiza bem a carreira, né? Os grandes sucessos da banda. Foi gravado em duas capitais. A gente gravou em Recife e em Belém, do Pará. Que é, inclusive, a capital que hoje eu resido, atualmente eu resido, né? Então, e a gente tá lançando, lançou pela Messa, né? Esse trabalho. E esse trabalho, ele, assim, é um ponto, assim, um ponto final, né? Nos trabalhos fonográficos da banda Catedral. Foi o que a gente divulgou, né? E o pessoal aí começou aquela comoção, né? Mas vai ser o último trabalho? Vocês não vão fazer mais nada? Peraí aqui, vamos dar uma pausa aqui. Você que está ouvindo, é isso mesmo que você ouviu, né? A banda Catedral está anunciando que é o último trabalho com o Catedral, né? É, o último trabalho fonográfico, né? Então, a gente anunciou isso ano passado. E, assim, a gente tem feito vários shows e... Essa despedida tá longa, né? Não, aí o que que acontece? As pessoas estão, assim, se comovendo muito. Estão emocionando muita gente. Pedindo pra gente não parar e tal. A gente tá se emocionando muito. Porque os shows que a gente tem feito têm sido, assim, shows maravilhosos. Shows muito fortes. Muito, assim, uma carga emocional muito forte, né? Então, a gente tá vendo isso tudo. Claro, nós somos seres humanos. A gente sente. Mas a gente tem também outros projetos, outros planos pra gente. A gente agora vai... A gente tá meio assim, meio que perdido por pé. Meio de um torbilhão, né? Mas a gente vai ver o que a gente vai fazer com muita calma, sabe? Assim, a princípio, tudo continua valendo. Então, é o último trabalho mesmo da banda. E o futuro a Deus pertence, né? Deus é que sabe. É uma pena, né? Vamos dizer assim. Mas tanta estrada não vai morrer jamais, você sabe? Eu ando meio decepcionado com algumas coisas. O mercado musical atual, ele é decepcionante, assim. Eu acho muito ruim. Muito ruim em tudo, assim. Eu não tô falando só do mercado gospel. Não, eu tô falando do mercado em geral mesmo. Tô falando do mercado popular também. A música virou uma coisa assim, como diz o Júlio, virou arroz de festa, né? A música virou uma coisa safada. Até querendo já brincar um pouco o momento, né? A música virou uma coisa meio que safadeza. A música virou uma situação que a gente não concorda. A música é cultura, a música é arte. A música tem que acrescentar, né? Tem que... Então, é... Trazer valores, né? É, tem que trazer valores. Trazer valores e a gente não concorda muito com isso. A gente vê um momento muito ruim. Eu acho que isso tudo também desmotiva um pouco, né? Como a gente tava conversando, né, Guilherme? É verdade. Outras coisas foram situações que a gente viveu no mercado mesmo, sabe? Então, a gente, assim... Pessoas que a gente admirava, confiava, pô... Fazendo coisas totalmente erradas, assim... Prometendo uma coisa pra banda, fazendo outra. O mercado, ele é muito... Esse negócio de o cara bate nas tuas costas e fala assim... Meu irmão e tal, quando tu vê o cara virou... Tu não é irmão porcaria nenhuma, entendeu? Virou as costas e tá apunhalando. Já é inimigo. É por isso que eu falo pra vocês, eu não... Eu acho que se todo mundo falasse a verdade, o mundo seria melhor. A gente vive numa hipocrisia muito grande. As pessoas acham que o cara é bacana, o cara é legal. O cara tá, às vezes, numa direção de uma gravadora. O cara, às vezes, é um produtor, um grande produtor. O cara não sei o quê. Passa uma imagem que não é a imagem certa. E aí eu não preciso mais disso, cara. A gente não precisa mais. A gente tem a vida... Deus nos abençoou. Hoje eu posso afirmar pra você que eu tenho muito mais do que eu mereço. Aleluia. Glória a Deus. Tenho muito mais do que eu mereço. Deus me deu mais do que eu imaginei na minha vida. Mais do que eu imaginei. Mas muito mais. Então eu não vou ficar... Perdendo a minha paciência com gente que não vale a mínima. Entendeu? Não vale nada. Então eu acho assim que... A música tem que te... Você tem que ser feliz pra fazer, cara. Você tem que ser feliz. Você tá levando felicidade pras pessoas. Você tá levando sentimento. Você tá levando arte. Você tá levando cultura. Você tá levando paz. Você tá levando sentimentos positivos pra aquela pessoa. Então você tem que tá feliz em fazer. Entendeu? Agora, você vê... Hoje em dia, o público também... Agora o cara tem um celular. O cara bota todas as tuas músicas no celular. Pra vender CD hoje é uma... Me diz quais são as lojas que vendem CD hoje no Brasil. Quais são as lojas que vendem DVD hoje no Brasil. Então hoje é disponibilizar as plataformas digitais. Pois é. Aí tu sabe agora... É uma coisa que eu tava falando ontem até na FENAC. Você sabe quanto um autor ganha... Vocês tiveram na FENAC hoje, né? Foi ontem. Foi ontem. Foi muito bacana. Calamidade no Rio. Uma chuva louca. E a FENAC lotada. Lotada. Que benção. Eu mesmo não entendi aquilo. É coisa de Deus mesmo, né? Aí o... Sabe quanto o autor ganha por cada música que tu baixa no celular? E legal. Tu tá baixando de forma legal. Comprando. Nessas plataformas legais. Sim. Quanto é que o autor ganha? Nos streamings. É a mim que ganha. Não, nos streamings que eu tô falando. Não no... Comprando faixa, não. Mas nos streamings. Que é o Spotify, Deezer. Esses streamings, né? A Radio e tal. Tipo um centavo. Muito pouco, né? Ah, por que que é um centavo, cara? Teria que baixar milhões pra você. Exatamente. Falou tudo. Falou tudo. E o cara... Teria que fazer um lançamento mundial. Peraí. Peraí. Milhões pra pagar uma mensalidade no colégio. E o cara... Isso, isso. Ó. Quer fazer o lançamento, você pode saber. Mas o bispo é o seguinte. E o cara ainda prefere baixar de forma ilegal. Ilegal. Foi isso aí. Ele ainda prefere... Muita gente. A gente não tá falando de uma, e duas, e três. Ainda prefere baixar de forma ilegal. Começou errado isso. Isso tudo esgotismo. Eles começaram a baixar de forma ilegal. E hoje, quando você fala pra baixar de forma legal, ele acha que tá sendo lesado. Mas outra coisa, aí eu faço uma pergunta pra você, porque aí você vai ver o grau da... Quanto vale uma música que tocou no teu coração, uma música que de repente transformou vidas e vidas e vidas? Não foi a música, mas ela foi um instrumento pra isso. Quanto vale uma música dessa? Vale um centavo? Não. Não. De maneira nenhuma, né? Nem um real, nem dois, nem três. É complicado. É complicado. Então, assim... Eu acho que, assim... A gente vai pensar em muita coisa, entendeu? A gente tá fazendo... A gente tá muito feliz. Por quê? Todos os shows que a gente tem feito têm sido maravilhosos. Assim... Público em massa. Tudo teatro lotado. Casa lotada. Vocês têm muitos fãs, né? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Graças a Deus. E, assim... Uma banda que nunca se curvou à moda. Ah, porque a moda agora é você fazer aquelas músicas quilométricas, falando glória, glória, aleluia, Deus seja louvado, e pá, 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 pá. E o cara fala mais que canta. E não sei o quê. Não. E a gente sempre fazendo o que a gente acha que tem que fazer. A gente sempre com o nosso compromisso de fazer música. De fazer música. Cultura. Fazer arte. Fazer música que fala de Deus, sim. Mas que fala de uma forma que o cristão vai entender, que o católico vai entender... Que o espírita vai entender... E que eu não tenho nada contra eles, porque eu não posso me achar superior, porque eu sou cristão. Se eu me acho superior aos outros, eu sou um filho da mãe. Eu sou um miserável. Porque eu não posso achar que eu sou superior, porque eu tenho Cristo no meu coração. Muito pelo contrário. Eu tenho que ser humilde e estender a mão para essas pessoas. Ah, é isso aí. Porque se eu tenho outro tipo de comportamento, eu já estou errando. Invalida aquilo que Cristo disse. Então preconceito, qualquer tipo de preconceito e preconceito, ele é ridículo. Ele é ridículo. Porque se eu discrimino uma pessoa por qualquer situação, eu tenho... O que eu estou mostrando para a sociedade é que eu sou uma pessoa preconceituosa, que não entendo as diferenças, que não entendo a possibilidade de alguém ser diferente de mim. Então, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar o próximo. Eu penso assim. Eu penso assim. Kim, do Catedral. Mas eu quero que meus amigos aqui também falem. Nós estamos aqui com o Guilherme. Quem falou agora há pouco foi o Júlio, né? Isso. Que é o baixista e o Guilherme o baterista. Eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Silva. Qual música enquadra nesse tempo em que nós estamos vivendo? E deixo um abraço dizendo que vocês são o orgulho da Baixada Fluminense. Vocês são da Baixada Fluminense? Eu sou aí, velho. É isso aí. Natural. Natural de Nova Iguaçu. Eu também. Eu sou natural de Nova Iguaçu. Nasci em Nova Iguaçu. Está vendo? Nós vamos descobrindo as coisas. Também. E com orgulho. E aí, infelizmente, tem várias. É. Terra de Ninguém. Terra de Ninguém, A Revolução. Infelizmente, músicas que falam do Brasil de 10 anos atrás, que a gente já falava, sei lá, 10. Mais anos, mais tempo. Por aí, né? Não, mas essas músicas têm quantos anos? Ah. 15 anos, não é não? 97, 98, 96. E infelizmente elas continuam atuais. Infelizmente. 20 anos quase. Quase 20 anos. Vai falar pra gente, Guilherme. Vamos lá, beijo. Quais os seus projetos pra frente? Sem dizer que vocês são grandes amigos, né? Muito. E vocês vão continuar. Muito. É. Bem ligados, né? Só os irmãos. A banda tem aí 27 anos e tudo mais. A gente já se conhece há mais de 30, né? Há mais de 30. Há mais de 30 anos e tal. Então, assim... É uma vida, né? É. Na realidade, eu tenho, assim... Eu também sou empresário. Eu tenho umas empresas e tal. E seria, assim, basicamente, hoje o caso, no caso, o Catedral, dando essa parada, né? Dando... Tendo esse ato aí. A ideia é focar um pouco nos meus negócios e na família também. Porque esse período que a gente ficou é uma correria muito grande, né? Muitas viagens, muito tempo fora de casa aí. Que é esposo, os filhos reclamam um pouquinho, a ausência do pai. Então, quando a gente tem até uma oportunidade como a de ontem, né? Lá no Barra Shopping, a família tá lá, ali um pouquinho com a gente. Então, vai dar esse descanso mesmo aí, um período sabático no mínimo aí, antes de pensar em qualquer outra coisa. Sabático, gostei. Começando na sexta-feira. É. Olha, querido, nós estamos nessa época aí em que nos indignamos com muitas coisas. O que falou bem aqui do tempo e do temporal. Quando o céu desceu ontem sobre o rio, eu estava em Niterói. Eu estava em Caraí. Sim. O maior índice de IDH do Brasil. Isso quer dizer onde moram as pessoas que são mais ricas e aonde elas têm mais instruções do que em qualquer outro lugar do Brasil. Então, em Caraí hoje concentra o maior número de ricos, né? Então, querido, nós vimos ali pessoas andando de estandar pedra ontem, né? No meio da Roberto Silveira. E fica aí um alerta, queridos. Não limpe os bueiros somente quando estiver chegando o verão. E vamos ser educados também. Não jogue tudo no valão, né? A mania de jogar no valão. Falamos aqui da Baixada. A Baixada, lugares mais distantes como São Gonçalo. Então, as pessoas têm esse costume. Mas sabe que eu tenho uma ideia, assim... Desculpa te interromper. Eu tenho uma tese em relação a isso, que é o seguinte. O povo foi tão maltratado durante tantos anos, que eu acho que na cabeça deles, principalmente o povo mais... Ou é, é maltratado. É, é ainda, né? Mas foi tanto, assim, de geração em geração, enfim. Eu acho que na cabeça deles eles não podem ter uma coisa bacana. Então, quando tu faz uma obra, você faz uma obra legal, o cara vai e picha, depreda, faz tudo para o negócio ficar ruim, sabe? E é uma forma de protestar, mas assim... Na verdade, a culpa não é só da população. A culpa é desses caras que estão no poder mesmo. É porque eles levam tanto tempo para poder receber uma praça. É verdade. Ou para ter um serviço melhor, quando ele não sabe usar. Não sabe usar. Não sabe usar. Aí vai e quebra tudo. Ele não foi educado no colégio, na escola, a usar as coisas. Exato. Eu acho que na escola não tem professor. É isso aí. Mas voltando aqui ao nosso papo catedral. Fala para a gente como é que foi lá esse show no FENAC ontem. Na verdade, não foi um show. É uma divulgação do trabalho, é um pocket show. Onde a gente fez uma pequena entrevista, falamos alguma coisa, tocamos algumas músicas. E realmente foi uma coisa muito bacana a gente constatar que a galera realmente esteve presente dentro de uma diversidade muito grande. Porque não foi mole, não. Muita gente, né? Eu falei, olha, eu estou visitando, eu estou nos meus pais, né? Então eu vim para cá para fazer esse pocket, essa divulgação. Então do meu pai, que é na Baixada, que meu pai mora em Nilópolis, então de Nilópolis até a Barra, preste atenção, de Nilópolis a Barra, geralmente quando você tem um trânsito mais ou menos, você faz aí no máximo, você faz em uma hora, né? Você faz em uma hora. A gente saiu 4h10, eu peguei o Júlio na casa dele, que o Júlio também mora em Nilópolis, 4h10. Eu peguei 4h10, eu cheguei lá... A gente entrou no Barra Shopping 8h10. 8h10, 4h. 4h no carro. 4h? 4h. A gente fez uma... Isso foi que horas? Foi do... De 4h10 até as 8h10. Foi uma viagem a Campos do Jordão. Campos do Jordão. Eu fui agora com a minha esposa e eu gastei 4h. Você faz quase só para São Paulo. Alguns fazem para São Paulo 4h. Não é, se o cara pisar muito, 4h30, por aí... Então, quer dizer, é quase uma viagem para São Paulo, vamos colocar assim. Então, assim, é vergonhoso. E tem via expressa, né? Tem via expressa, mas eu não sei se é a quantidade... Eu já não sei mais o que dizer, porque a quantidade de carros... Não, assim, tem situações e situações, né? No caso de ontem, aquela chuva, ela não foi uma chuva localizada ali na região da Barra de Tijuca. Ela pegou o Rio de Janeiro inteiro, né? Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Niterói, aquela região de Niterói. Então, assim, vai dando um nó, porque aí o engarrafamento vai se estendendo e aí vem também um pouco da falta de educação... Os alagamentos em todos os lugares, né? Que fecham os cruzamentos, né? Então, assim, os alagamentos, carros enguiçando, aí tem os acidentes. Então, realmente, tem hora que não tem jeito mesmo, né? Então, ontem teve até uma desculpa, né? Porque foi algo que... Uma torrente que desceu... Bom, ontem eu estava indo para lá e, assim, os casalzinhos de animais, assim, de cachorro, gato, já estavam ficando na calçada, porque já estavam esperando o Moé passar para pegar, assim. Ah, é de louco, eu acho que não vai ter mais jeito, não. Acabou, gente. Aleluia. Sempre eu converso aqui com as pessoas, os músicos que vêm aqui, e graças a Deus nós temos recebidos aqui na Rádio Record, no programa Um Novo Momento de Vida, pessoas assim, né? Do naipe, vamos dizer assim, de vocês, né? Davi Sácia teve aqui semana passada, trazendo a Arca, teve o Eli Soares também, de JP. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. É uma emoção para mim, uma alegria estar com vocês. O Rogério, o nosso produtor, o produtor aqui da rádio, falou, não é, eles vão? Eu falei, eles vão mesmo? Aí, quando ele falou, não falei que eles vinham? Eu falei, está aí o catedral. Eu queria que você fizesse aí as considerações finais. E... Sempre eu digo assim, dê o número, né? Para a pessoa que querem levar vocês na igreja. E como é que vai ser daqui para frente? Eu posso levar o Júlio? Eu posso levar o Guilherme? Como é que vai ser isso? Não, é... É, por enquanto a gente está com a agenda aberta ainda para shows dentro dessa semana, é. Ah, então vão dar aí o... É, hoje em dia, assim, é bem mais fácil, porque na internet você botou lá Banda Catedral, já vai aparecer o nosso site oficial, né? É, bandacatedral.com.br. É, então não tem muito mistério, que lá tem todos os nossos contatos, hoje em dia não tem mais, assim, desculpa para a pessoa dizer que não encontrou, então a gente está aberto para o Brasil inteiro, shows e tal, então o pessoal que tiver interesse em levar isso... E também é só entrar em contato com a MM Produções, que é a minha empresa, então o site também é mmproduçõesentretenimento.com.br, pronto, que aí já... E tem também a MES, né? A MES é gravadora do projeto. É, mais para o material, quem tiver interesse no material pode entrar em contato com a MES. O trabalho, né? O DVD, o CD, é tudo com a MES. Então, Vanessa, dê aqui o telefone para a gente, pode usar aquele telefone aí. Nós temos aqui a Vanessa, o Davi e também o Alexandre. Então, se você quer ir comprar um CD ou DVD, então é com a MES, né? Isso, isso. Então, dê aí o telefone para você que quer esse CD e esse DVD que está lindo, maravilhoso, Olá, gente, boa noite. Então, quem tiver interesse pode mandar um e-mail para comercial, arroba, mesentretenimento.com ou procurar nossas redes sociais, MES Entretenimento no Facebook, no Instagram, no Twitter e o site www.mesentretenimento.com Se quiser repetir aí, para o pessoal gravar bem. É www.mesentretenimento.com E o telefone é 21-3553-1772 Então, está dado. MES é M-E-S-S, não é isso? Isso, MES Entretenimento. Então, está dado aí o recado. Prazer muito grande estar com vocês. Vocês vão ficar aí com a gente, não vão? Bom, a gente agora vai descansar um pouquinho, né? Amanhã tem mais uma maratona, uma divulgação, rodando por esse Rio de Janeiro aí. Vai pra lá, vem pra cá, nesse trânsito maravilhoso. Então, realmente, está bem cansativo. Então, manda um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes. Então, a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Recobes. Um abraço a todos os ouvintes, né? A galera, nossos fãs também estão ligados aí na programação da rádio, nessa nossa entrevista. Foi um prazer muito grande. Estamos à disposição. Quando quiser, é só convidar. Aleluia! Júlio! Agradecendo mais uma vez todas as palavras aí do Guilherme. Lembrando que a gente deve estar fazendo show aqui no Rio, na Baixada. Na Baixada em Nova Iguaçu, em abril. É mesmo? Isso, em abril. Pra o pessoal ficar ligado na internet. Pra o pessoal ficar ligado na internet. Mas, precisamente, dia 9. Isso, dia 9 de abril, ficar ligado. Meu aniversário, hein? Olha aí que beleza. Já vai lá. Comemorar pra gente. Com certeza. Nossa Senhora do Kim. Eu só quero agradecer a vocês aí pelo convite, pelo espaço. A gente bateu um papo, né? E parabenizar você pela condução da entrevista. Obrigado. Eu acho que você é... Toda entrevista, ela só é boa quando o entrevistador sabe se portar, sabe conduzir, né? E eu acho que isso é legal. E você tem uma maneira bem confortável de deixar os entrevistados confortáveis também. Todos bem confortáveis pra responder. Então, isso facilita muito. A gente fica à vontade. E é isso aí. A gente, o catedral, não adianta. Ou se gosta muito, ou se odeia, né? Ou não gosta. Ou não gosta. E nós somos assim mesmo. Não tem jeito. Não tem meio termo. E muito obrigado. E sucesso pra você. Saúde. Muito obrigado. Isso é que importa. O resto a gente corre na frente. Um elogio desse vindo de vocês. Eu fico muito lisonjeado. E eu quero deixar essa porta aberta pro catedral, em qualquer época, né? Muito obrigado. Se não for agora ou mais perto lá de abril, podem voltar pra divulgar aqui na Record. Então, vocês são parceiros nossos agora. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado mesmo.